Não se justifica, do ponto de vista racional, eu fazer qualquer distinção entre pessoas. Porém, se justifica do ponto de vista histórico no Brasil. Então, a minha posição é, sim, inteiramente a favor de cotas. Não porque eu tenha algum motivo racional para isso, mas porque nós temos uma injustiça social eterna que não foi superada até hoje. Eu acho que a ideia de white privilégio é absolutamente repreensível. E não é porque white pessoas não são privilégios. Nós temos todos os privilégios, e muitas pessoas têm privilégios de todos os tipos, e você deveria ser grata por seus privilégios e deveria eles, eu diria. Mas a ideia de que você pode ter um grupo ethnic com um crime com um crime, regardless of the specific innocence or guilt of the constituent elements of that group, there is absolutely nothing that's more racist than that. It's absolutely abhorrent. Actually, I..I can't... É um desses momentos tensos Em que o que digo se mistura com o que penso Quem sou e quem quero ser Aonde vou, que quero ter Se cheia a minha cabeça de perguntas E minha ideia presunta É hora de salar contas E pensa a minha cabeça Tenta e tenta e fundamenta Tenho que conhecê-me Para processar-me Tenho que avisar-me Antes de usar-me Tenho que responderme Antes de perguntar-me E dar-me uma razão Para ir a buscarte 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 E dar-me uma razão